Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 31 de maio de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje o universo convida você a abraçar a jornada em que está, lembrando-lhe que a verdadeira magia está no processo, não apenas no resultado final. Recentemente, você teve uma nova oportunidade ou ideia que o deixou um pouco desorientado. É normal sentir essa falta de foco quando nos deparamos com novos caminhos e possibilidades. A mensagem-chave para hoje é paciência e confiança no processo divino. Embora seja tentador querer resultados imediatos, é preciso lembrar que tudo tem seu tempo e que o crescimento e evolução seguem seu próprio ritmo. Se você acordasse amanhã com a vida que deseja, se sentiria oprimido pelas mudanças. Permita-se aproveitar e aprender com cada passo que você dá. Hoje, libere todas as expectativas e deixe as coisas fluírem naturalmente. É vital que você não se apegue a um resultado específico, pois as expectativas podem diminuir a sua frequência e causar decepção. Em vez disso, confie que o universo tem um plano maior para você e que cada situação faz parte do seu plano de vida. Reflita sobre as expectativas que você teve em situações recentes e como elas impactaram seu estado emocional. Identificar essas expectativas permitirá que você as libere e aceite cada experiência como um componente essencial da sua jornada. Use a meditação e o autoexame para enfrentar quaisquer medos ou incertezas que possam surgir e pergunte-se por que eles estão presentes. Hoje, reserve um tempo para descansar e recarregar as energias. O 4 de espadas sugere que você precisa de uma pausa para curar e rejuvenescer. Lembre-se de que crenças limitantes e pensamentos nostálgicos podem interferir nas suas criações. Concentre-se em seus sonhos e imaginação e permita que seu coração guie suas ações. Conecte-se com a música como uma ferramenta poderosa para aumentar sua frequência. Seja através de melodias relaxantes ou danças animadas, A música pode transformar o seu humor e ajudá-lo a alinhar a sua energia com a vibração que deseja atrair. A energia que você projeta em suas ações determinará os resultados que você obterá. Se você se encontrar em um estado de baixa energia, tome medidas para aumentar sua vibração antes de interagir com outras pessoas. Isto não só melhorará a sua própria experiência, mas também influenciará positivamente os outros. Lembre-se de que a energia é contagiante e o que você dá é o que receberá em troca. Finalmente, o universo lembra que a maioria das pessoas está simplesmente tentando sobreviver. Não se esqueça de expressar sua gratidão e amor às pessoas ao seu redor. Um simples obrigado ou eu te amo pode ter um impacto profundo e positivo. Hoje, confie no processo, libere as expectativas e permita que a jornada se desenrole com graça e facilidade. O universo o apoia e o orienta em cada passo do seu caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1 – A âncora A carta âncora indica uma situação estável e duradoura em sua vida. Isso pode estar relacionado a um relacionamento, um trabalho ou qualquer outra área que seja importante para você. Se você está trabalhando em algo que deseja consertar em sua vida, esta carta confirma que você está no caminho certo. É um momento de consolidar e garantir seus esforços, pois o que vocês estão construindo agora durará muito tempo. Cartão 2 – O Poço dos Desejos O Poço dos Desejos sinaliza que um desejo muito próximo do seu coração está prestes a se tornar realidade. Pode ser algo que você ansiava e agora está quase ao seu alcance. Esta carta lembra você de não desanimar e seguir em frente, pois a recompensa está próxima. A chave aqui é manter a fé e continuar trabalhando para atingir seus objetivos, pois em breve você verá resultados tangíveis. Cartão 3 – A Lupa A Lupa aconselha você a prestar atenção aos detalhes e não perder nenhum sinal. É um momento crucial para examinar atentamente qualquer papelada que você precise assinar ou decisões importantes que você precise tomar. A atenção aos detalhes irá protegê-lo de possíveis erros ou mal entendidos. Além disso, você pode receber uma revelação importante por meio de seus sonhos, portanto, fique atento a quaisquer mensagens que possa receber enquanto dorme. Carta 4 – O Rei de Paus O Rei de Paus representa uma pessoa influente em sua vida, possivelmente alguém dos signos de fogo, Ares, Leão, Sagitário. Essa pessoa pode ser um chefe, um mentor ou alguém que desempenha um papel importante no seu ambiente profissional ou pessoal. É provável que este número lhe ofereça apoio ou orientação em uma situação que o preocupa. A carta também sugere que você precisa manter a calma e evitar conflitos, principalmente com pessoas de caráter forte. Cartão 5 – O 4 de Ouros O 4 de Ouros fala de segurança e da necessidade de proteger seus recursos. Pode ser um bom momento para revisar suas finanças e certificar-se de que está administrando bem seu dinheiro. No entanto, você também deve ter cuidado com fraudes e roubos. Certifique-se de manter seus pertences seguros e não confie cegamente nas pessoas ao seu redor. Esta carta também sugere a importância de descansar e recarregar as energias, especialmente se você estiver se sentindo estressado ou tenso. Peixes – Hoje é um dia para focar na estabilidade e segurança em sua vida. Você tem a oportunidade de realizar um desejo acalentado, mas precisará prestar atenção aos detalhes e ser cauteloso com seus recursos. A presença de uma figura de autoridade ou mentor pode ser crucial neste momento, oferecendo-lhe apoio e orientação. Mantenha a calma, fique longe da negatividade e descanse adequadamente. Os sonhos podem revelar mensagens importantes para você, portanto, fique atento a quaisquer sinais que receber durante a noite. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, o universo incentiva você a confiar no processo e no tempo divino no que diz respeito às suas finanças e sorte. Você tem trabalhado muito para manifestar abundância em sua vida, mas é essencial que não tenha pressa. Lembre-se de que cada etapa do seu caminho financeiro tem seu propósito e lição. Se você se permitir relaxar e confiar que o universo está conspirando a seu favor, você se encontrará em um lugar de maior calma e receptividade. Em vez de focar no que falta ou no que ainda não tem, concentre-se no que você já conquistou e nas pequenas vitórias diárias. Isso aumentará sua vibração e atrairá mais prosperidade para a sua vida. Paciência é fundamental, cada ação que você realizar com confiança e clareza contribuirá significativamente para o seu bem-estar financeiro. Você pode ficar tentado a tomar decisões impulsivas ou desejar resultados rápidos. Porém, hoje é um dia para refletir e planejar com cuidado. Use técnicas de meditação ou visualização para alinhar-se com seus objetivos financeiros. Imagine como você se sentirá ao atingir seus objetivos e deixe a sua emoção guiar suas ações atuais. A sorte está do seu lado quando você se conecta com sua intuição e permite que o universo guie. Se você se sentir desorientado ou inseguro, respire profundamente e confie que tudo está se desenrolando de acordo com um plano maior. A abundância está ao seu alcance quando você abre mão do controle e se abre para receber. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 31 de maio são 33, 26, 35, 42, 11, 27 Amor diário Na área do amor, peixes, a mensagem de hoje é para liberar expectativas e permitir que as coisas fluam naturalmente. Você pode ter sentido que seu relacionamento não está avançando tão rápido quanto você gostaria, mas é fundamental lembrar que cada relacionamento tem seu próprio ritmo. Paciência e confiança no processo são essenciais para fortalecer o vínculo com seu parceiro. Se você é solteiro, hoje é um dia para focar no amor próprio e na elevação de sua frequência vibracional. Em vez de procurar desesperadamente por um relacionamento, concentre-se em ser a melhor versão de si mesmo. Quando você se sentir completo e feliz consigo mesmo, atrairá alguém que ressoe com essa energia positiva. Lembre-se de que o amor verdadeiro surge quando você menos espera e muitas vezes de maneiras inesperadas. Se você já está em um relacionamento, reserve um tempo para valorizar e comemorar os pequenos momentos com seu parceiro. A comunicação aberta e honesta é fundamental para fortalecer a conexão. Falem juntos sobre seus sonhos e aspirações e apoiem-se mutuamente em seus respectivos caminhos. A gratidão e o reconhecimento do que vocês têm em comum podem aprofundar o amor e a compreensão um pelo outro. Hoje, evite cair na armadilha das expectativas irrealistas. Em vez disso, concentre-se em aproveitar o presente e construir uma base sólida para o futuro. Lembre-se que o amor é uma jornada contínua e que cada passo, por menor que seja, contribui para a força e a beleza do seu relacionamento. No trabalho No ambiente de trabalho, peixes, é importante que você se permita hoje um momento de reflexão e descanso. Você tem trabalhado muito e é fácil se sentir sobrecarregado quando as coisas não acontecem tão rapidamente quanto você gostaria. O 4 de espadas indica que você precisa de uma pausa para recarregar as baterias e reavaliar seus objetivos e estratégias. Lembre-se de que crenças limitantes e pensamentos negativos podem interferir na sua criatividade e produtividade. Reserve algum tempo para meditar e visualizar seus objetivos de trabalho a partir de um lugar de inspiração e clareza. Imagine como você se sentirá ao atingir seus objetivos e deixe esse sentimento guiar suas ações diárias. A chave é alinhar seus esforços com seus verdadeiros desejos e paixões. Hoje, é crucial que você se concentre no processo e não no resultado final. Cada tarefa que você realiza, por menor que seja, é um passo em direção aos seus objetivos. Paciência e consistência são essenciais. Evite tomar decisões impulsivas e planeje cuidadosamente cada movimento. A energia que você projeta em seu trabalho determinará os resultados que você obterá. Por fim, não esqueça que a colaboração e o trabalho em equipe são vitais. Cerque-se de pessoas que o apoiam e inspiram. Compartilhar suas ideias e ouvir as dos outros pode abrir você para novas oportunidades e perspectivas. Mantenha uma atitude aberta e receptiva e confie que o universo guiará para o sucesso. Saúde Sua saúde é uma prioridade hoje, peixes. A mensagem do 4 de espadas enfatiza a necessidade de descanso e recuperação. Você tem carregado um fardo pesado e é fundamental que reserve algum tempo para cuidar de si mesmo. O estresse e a ansiedade podem se manifestar fisicamente, portanto, é essencial encontrar maneiras de relaxar e recarregar as energias. A prática da meditação e da tensão plena podem ser ferramentas poderosas para manter o seu bem-estar mental e emocional. Passe alguns minutos todos os dias conectando-se consigo mesmo, liberando qualquer tensão acumulada e concentrando-se no presente. A paz interior é essencial para a sua saúde geral e permitirá que você enfrente os desafios com a mente clara e o coração aberto. A atividade física também é importante. Encontre uma rotina de exercícios que você goste e que permita liberar endorfinas. Quer seja yoga, caminhada, dança ou qualquer outra forma de movimento, o exercício regular ajudará a manter o equilíbrio do corpo e a reduzir o estresse. Lembre-se de que o seu bem-estar físico está intimamente ligado à sua saúde mental e emocional. Finalmente, preste atenção à sua dieta. Uma alimentação equilibrada e nutritiva é essencial para manter a energia e a vitalidade. Evite excessos e procure alimentos que alimentem o corpo e o espírito. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa para se sentir forte e saudável. Hoje é um bom dia para começar a implementar pequenas mudanças que terão um grande impacto no seu bem-estar a longo prazo. Família e amigos Quanto à família, peixes, hoje é um dia para estreitar laços e melhorar a comunicação. Paciência e compreensão são essenciais para manter a harmonia no lar. Você pode ter sentido tensões ou desentendimentos recentemente, mas lembre-se que cada membro da família tem seu ritmo e maneira de ver as coisas. É crucial que você reserve um tempo para ouvir e compreender as perspectivas de seus entes queridos. A empatia e o respeito mútuo são essenciais para resolver conflitos e construir relacionamentos mais fortes. Se você se sentir sobrecarregado, não hesite em pedir apoio e expressar seus sentimentos. A comunicação aberta e honesta é a chave para manter uma conexão saudável com sua família. Hoje, concentre-se em criar momentos de qualidade juntos. Planeje atividades que todos gostem e que incentivem a união e a diversão. Quer seja um jantar em família, um passeio ao ar livre ou apenas uma conversa franca, estes momentos fortalecem o vínculo familiar e criam memórias valiosas. A gratidão e o reconhecimento dos pontos fortes de cada membro da família podem fazer uma grande diferença. Finalmente, lembre-se de que paciência é fundamental. As relações familiares podem ser desafiadoras, mas também são uma fonte de amor e apoio incondicional. Permita-se ser flexível e aberto às mudanças e ajustes necessários para manter a paz e a felicidade em seu lar. Hoje é um bom dia para praticar a compaixão e o perdão e lembrar que cada membro da família está fazendo o melhor que pode. Compatibilidade Hoje, peixes, você se verá especialmente compatível com os signos de câncer e escorpião. A energia emocional e empática desses signos de água ressoará profundamente em você, criando uma conexão fluida e compreensiva. As conversas com eles serão enriquecedoras e você poderá compartilhar seus sentimentos e pensamentos mais profundos sem medo de ser julgado. Câncer lhe oferecerá um refúgio de segurança e apoio emocional. Sua natureza protetora e amorosa fará com que você se sinta compreendido e valorizado. Juntos, vocês podem desfrutar de momentos tranquilos e significativos, criando um espaço de confiança e amor. Aproveite esta conexão para fortalecer seus laços e compartilhar seus sonhos e aspirações. Por outro lado, escorpião trará intensidade e paixão que o inspirarão a explorar suas emoções mais profundas. A sua determinação e profundidade emocional irão desafiá-lo a olhar além da superfície e a enfrentar os seus próprios medos e desejos. Essa conexão pode ser transformadora e permitirá que você cresça e evolua em seu caminho pessoal. Embora a energia com signos de ar como gêmeos e libra possa ser um pouco mais desafiadora, eles também podem oferecer uma perspectiva revigorante e edificante. Suas ideias inovadoras e comunicação aberta podem ajudá-lo a ver as coisas de um ângulo diferente e a encontrar novas soluções para seus problemas. Sua cor da sorte hoje A cor favorita para você hoje, peixes, é o azul. Esta cor representa calma, tranquilidade e clareza mental. Ao cercar-se desta cor, você poderá encontrar equilíbrio emocional e maior paz interior. Além disso, o azul o ajudará a se comunicar de maneira mais eficaz e a expressar seus pensamentos e sentimentos com clareza. A frase do dia A frase do dia para você, peixes, é Eu liberto todas as expectativas e permito que as coisas fluam naturalmente. Esta afirmação irá lembrá-lo da importância de confiar no processo e viver o presente com gratidão e abertura. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!